Opa galera, tudo bom? Aqui é o Carambola, eu vou mostrar pra vocês hoje como vocês pegam dois itens que ajudam a pegar tanto as plantas aqui do seu jardim, tanto da Horda com da Aliança, não vai fazer diferença. Você consegue pegá-las mais rápido e também tem um outro item que você consegue minerar sua mina mais rápido. São dois itenzinhos que você pega e se eu não me engano você tira um segundo de cast de cada um deles. E o da mina você ainda pode usar a picareta aqui que nem vocês estão vendo, vou colocar a picareta aqui, mais fácil pra ver. E comba com a picareta e você pega mais rápido ainda. Eu vou mostrar primeiro a luva, que você não precisa equipar ela, basta ela estar na sua bag. A minha tá aqui, é essa luva aqui e o outro é essa picareta aqui. Esses dois itens aqui. Eu vou cortar direto ali pro bicho enquanto eu vou voando pra lá, mas de qualquer forma vamos pegar a luva e a luva a gente vai pegar lá em Nagran. Eu vou cortar e vou colocar direto quando a gente estiver lá na frente do bicho, porque fica um pouquinho longe daqui, tá? Tá, a gente acabou de chegar aqui na área. É, vou mostrar aqui no mapa pra vocês onde fica, ó. Fica aqui perto de Throne of Elements aqui, ó. E Ring of Trials aqui, ó. Então, tipo no Nordeste aqui de Nagran. E vocês vêm vindo aqui, vocês podem acompanhar aqui onde eu tô mais ou menos, a coordenada. Vem aqui, fica nessa caverna. Aqui, ó. Então, deixa eu pegar a coordenada aqui certinho e vem daqui desse ponto. Aqui é 93, quase 94 e quase 26. Então vai ficar 94 e 26 aqui a entrada. Vocês vêm aqui, entram na caverna. Dá um clique aqui nesse item. E daí vai aparecer um mob aqui. Vocês pegam, matam o mob. O mob é super simples de matar. Só matar ele aqui rapidinho. Beleza. É que como eu já tenho o item aqui, né, ele não vai dropar pra mim. Mas aí ele dropa a luva e pronto. Você já economiza um segundo de cash no seu jardim lá, quando você for pegar. E ele aqui mesmo diz, né, que não precisa estar equipado. Outra coisa, se você tiver a profissão de herbalismo, você... Ele automaticamente já ajusta, tá? E a mesma coisa é a de mining. Vamos lá agora. Vou pegar um playpath ali e mostrar onde fica a picareta. A picareta é um daqueles tesouros. Você simplesmente chega e pega. Não é igual a este aqui, que você tem que brigar com alguém. Então, a picareta, ela fica aqui em Spires Ocaraki. Eu não lembro. Eu acho que fica bem aqui, ó. Mas, de qualquer forma, eu vou cortar o vídeo e vou colocar direto lá. Pra vocês darem uma olhadinha e ficar mais fácil. E não ficar vendo eu viajando de dragão. Tá, a gente chegou aqui, ó. Vocês podem pegar o playpath aqui em Southport. Se você for da Aliança, que é mais perto, ou aqui de... Vamos chamar aqui, veio o T-Rock. E ela vai ficar aqui, ó. Vamos colocar no mouse aqui, ó. 40, 53, mais ou menos. Aqui, ó, coordenada. Tem essas montanhas aqui. E daí, essa picareta, ela fica bem aqui, ó. Bem aqui. Eu, como já peguei, né? Não aparece pra mim. Aí, você vem, pega ela aqui. E... Pronto. Você vai ter ela aqui. Basta estar na bag. Não precisa estar equipado. E você consegue minerar mais rápido. Serve também a mesma coisa da de herbalismo. Mas, se você tiver a profissão, você vai mais rápido. Agora, eu vou mostrar pra vocês a velocidade que é quando vocês mineram ela. Pra... Notar a diferença, né? Como a minha já tá equipada, É... Já... Não... Não... Não vou mostrar. Se bem que dá, assim. Eu consigo guardar ela ali no banco. E daí... Vocês dão uma olhadinha. Só a diminuição que eu não vou guardar, porque é mais longe ali, ó. Então, ó. São dois segundos só. De... Cash Time ali. Com a lova. Aí eu vou pegar e vou guardar a lova. Deixa eu só ver se colocar no banco vai... Vai resolver, né? Cadê ela? Vamos ver se dá uma... Se já consegue notar a diferença. Olha lá, já deu, ó. Aí aqui, sem a lova, são três. Então, vamos colocar se você tem... Eu, por exemplo, eu tenho sete personagens, né? Então, se eu pego com o sete, já dá uma diferença brutal no... No... Depois, né? Porque eu acabo economizando bastante tempo. E eu pego as plantas todo dia, né? Então... No final das contas faz diferença. E a mesma coisa, a picareta. Você vem aqui... E manda minerar, né? Então, é o mesmo tempo. Cai de... De três segundos pra dois. Só no carrinho aqui que não funciona, né? Mas no carrinho... O carrinho já é rápido. Se você usar o buffzinho aqui... Não, o café é o que vai escorrer. A picaretinha, você pega quase instantâneo o treco aqui, tá vendo? Tipo, eu tô com um pouquinho de lag aqui. Você não consegue nem enxergar a barrinha correndo quase. Eu acho que dá pra ver mais ou menos a velocidade que é, né? Então, isso no final das contas faz bastante diferença. Se você quer otimizar seu tempo. Aqui dentro, aqui, eu consigo fazer em dois minutos e meio com essa técnica. Pegar tudo. E... Ali na erva... Nas ervas ali, eu não devo demorar mais do que um minuto e meio mais ou menos também. Então, essa aí que é a dica que eu deixo pra vocês. Pra pegar seu jardim e sua mina mais rápido. E é isso daí. Eu fico por aqui. Se vocês puderem dar um like no canal. Dar um subscribe. Compartilhar no Facebook. Compartilhar... Compartilhar o vídeo. Tudo isso daí acaba ajudando pra eu trazer mais dicas pra vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.